E aí família, tudo verde com vocês? Só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela OneFootable, o melhor aplicativo pra você que quer ficar por dentro de tudo que acontece no mercado da bola. Você também que quer acompanhar aí em tempo real, gente, hoje Palmeiras e Guarani pela Libertadores, baixem agora mesmo o aplicativo, é totalmente gratuito, tá bom? Tem pra Android e tem pra iOS. É o primeiro link aqui da descrição, então é só baixar. Belezinha? Pessoal, vou trazer alguns assuntos aqui pra vocês, principalmente sobre o Scarpa, porque ontem falaram algumas inverdades, tá, sobre isso. Alguns vão ficar felizes, outros não. Mas eu vou trazer a informação que eu tenho aqui pra vocês e também comentar um pouquinho sobre a partida de hoje, Libertadores, Alma e Coração. Então vem comigo, solta a vinheta e bora pro vídeo. Só lembrando, você que tá aqui no vídeo e não é inscrito ainda, se inscreva no canal, gente. Estamos perto de chegar e bater 100 mil. Então deixem muito like, gente, pra chegar pra mais palmeirenses. E ative o sininho da notificação que sempre que tem informações, eu trago informações do Palmeiras pra vocês. Só lembrando rapidinho, porque no vídeo de ontem, algumas pessoas me perguntaram sobre o avental do canal. Gente, eu vou deixar o segundo link aqui da descrição pra quem quiser adquirir, tá, o avental do canal. Tem o preço certinho, o preço tá promocional e também com frete reduzido. Tem os outros produtinhos também, vou deixar embaixo, mas vou deixar o primeiro link, o do avental aí, pra quem quiser estar adquirindo, ajudando o canal e ficando linda aí na casa de vocês, fazendo um churrasquinho. Me convida pro churrasco, viu? Bom, gente, vou atualizar vocês aqui sobre as últimas do Palmeiras, tá? Eu queria começar falando sobre o jogo de hoje aí, Palmeiras e Guarani. Não sei, gente, eu não tô empolgada, peço até desculpa, mas eu acho que por todos os anos, os últimos anos aí do Palmeiras na Libertadores, eu prefiro me empolgar depois que o Palmeiras passar da fase de grupo, a gente começar no mata-mata, eu ver um Palmeiras mais forte dentro de campo, com mais atitude, aí eu acho que eu vou ficar um pouquinho mais tranquila. Mas por enquanto, eu tô de boa ainda, tá? Lógico, o Palmeiras tem que ganhar, fazer a parte dele, até porque é em casa o jogo, a gente não pode nem pensar no empate que complicaria a nossa vida, né? Vocês sabem que jogos em casa tem que trazer os três pontos, tem que buscar os três pontos, né? Eu queria falar pra vocês a possível escalação do Palmeiras. Por que possível, gente? A informação veio de um setorista do Palmeiras, tá? Não é certeza por quê? Porque o treino tático foi fechado pra imprensa, então é um achismo, por quê? Até essa informação veio do Ferri, tá? Ele é um dos setoristas aí do Palmeiras. E ele falou da seguinte forma, que já estavam alguns atletas no campo, porque ontem eles treinaram no Allianz, tá? O treino foi lá ontem. E já estavam alguns atletas treinando, se aquecendo ali em campo. E depois subiram os 11, que seriam os possíveis titulares, tá? O mesmo time aí que jogou contra o Tigres, só muda o Marcos Rocha, que seria o Everton, Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gomes e o Vinha, Bruno Henrique, Ramírez e Dudu, Rony, Willian e Luiz Adriano. Gente, esse daí seria o possível time do Palmeiras aí pra hoje. Cássia, você já vai cornetar? Bom, gente, já falei pra vocês que eu não queria ver o Dudu de meia novamente, né? Até falei, comentei no último vídeo aqui, no pós-jogo. Falei, espero que ele tenha aprendido que o Dudu não é meia. Eu acho que assim, eu falei isso pra vocês no meu pré-jogo de sábado. Você assumir que errou, né? Que testou um jogador numa posição e não deu muito certo. Gente, isso é o... É o mínimo que se deve fazer, né? Agora, persistir no erro, aí já é burrice. Eu acho que a maioria vai concordar comigo. Eu acho que 95% da torcida também concorda que o Dudu não joga bem ali como meia, né? Por mais que o Luxemburgo fale, ah, que ele não é um meia, ele tá jogando ali, ele não fala que ele tá colocando o Dudu ali como meia de armação, não. Ele tá falando que ele tá colocando o Dudu ali pra ser um jogador faz tudo, tá? Aquele jogador que tem a liberdade de fazer tudo ali no meio, porque ele falou assim que os jogadores de beirada vai procurar muito mais o Dudu. E quando o Dudu tá na beirada, a bola tem que chegar até o Dudu. Quando o Dudu tá mais ali solto, né? Os jogadores procuram o Dudu. Essas daí foram as palavras do Luxemburgo. Eu queria saber a escalação que vocês entrariam hoje aqui com o Palmeiras em campo. Também queria saber o placar de vocês. É complicado. Eu falo assim, poxa, eu não queria o Dudu como meia. Mas eu também não queria o Lucas Lima. Também não queria o Veiga. E o Scarpa também é complicado. Vou falar sobre o Scarpa, mas... Sei lá, gente. Alguns podem até não concordar comigo, mas eu tentaria ele como meia. Não estou passando pano pro Scarpa. Ele é uma decepção pra mim. Por quê? Porque dentro de campo ele se mostra um jogador igual aos outros, né? Não tem aquela vibração, não tem raça, meio preguiçoso. Mas eu ainda acho que ele não tá no lugar que ele deveria jogar. Eu testaria ele como meia ali, que nem ele fez com o Lucas Lima, que nem ele fez com o Veiga. Enfim, também ali no meio, em volantes, eu não insistiria com o Ramires e Bruno Henrique. Com certeza eu usaria os meninos. Ou o Gabriel Menino, ou até mesmo o Patrick de Paula. Já falei, o meio campo do Palmeiras fica muito mais leve. E eu acho engraçado o Luxemburgo sair, né, de um jogo dizendo que... Ele viu realmente que ali no meio campo do Palmeiras estava um buraco. E hoje ele entrar com o mesmo meio campo que estava um buraco contra o Tigres. Então, não dá pra entender, concordam comigo? Enfim, gente, deixe um comentário de vocês aqui se vocês concordam com o que eu falei. Se vocês... Qual seria o time que vocês entrariam hoje em campo? Pode ser que nem seja esse. Tomar, estou torcendo pra que ele mude ali. E... Quero saber o placar de vocês também, tá? Só vou atualizar rapidinho sobre o Scarpa. Porque a informação que eu tenho, gente, pra tristeza de alguns aí, pra felicidade de outros que gostam dele, que ele não está indo embora do Palmeiras por enquanto. Ah, mas o Atlético tem interesse nele. Até onde eu sei, isso não é nada formal, tá? Ele se reuniu ontem num restaurante aqui em Campinas, do ladinho de casa. Gente, foi com um engenheiro civil que está construindo aí a casa dele. Nada mais que isso. Ah, mas o Scarpa pagou as fotos com a camisa do Palmeiras no Instagram. Verdade. Isso é verdade. Eu até fiquei meio assim, né? E... E essa parte eu não entendi. O porquê que ele fez isso. Eu só sei que o empresário dele está viajando, está fora do Brasil. Então... Né? Tá nisso. A informação que eu tenho é essa. Que por enquanto não tem nada. Nada mesmo. Nada. Ele estava lá se encontrando com um engenheiro civil e não com um empresário, não com um diretor de algum clube. Não, gente. Não. Tá? Então, para a tristeza de alguns aí, por enquanto o Gustavo Scarpa fica no Palmeiras. Belezinha? Só para finalizar, hoje tem Libertadores, Alma e Coração, né? Como eu coloquei no título aí. O jogo vai passar na Fox. Sempre a Libertadores passa, né? Na Fox. Espero que o Palmeiras entre com raça, com vontade. Hoje é aquele jogo para separar os homens dos meninos. Tem que entrar com raça, tem que se impor em campo. É Libertadores, gente. É um jogo diferente, sim. Né? Ah, o Guarani é um time ruim. É. Se pegar o time do Palmeiras tecnicamente e comparar com o do Guarani, tudo bem. Mas o Guarani foi lá, surpreendeu e ganhou do Corinthians, né? Enfim. Não dá para desmerecer adversário na Libertadores. Até porque a gente não pode nem pensar em empatar com o Guarani. Porque ninguém aqui quer virar chacota. Vocês não acham? O Palmeiras precisa marcar forte. Sim, por dentro de campo. Tá? Que eu tenho certeza que a torcida vai pagar o ingresso hoje caríssimo para ver isso. Eu até acho que o público hoje vai ser abaixo de 30 mil. Infelizmente, eu não estarei no jogo, né? Estou falida, gente. Estou, estou falida. O Palmeiras me faliu. Então, infelizmente, eu não estarei no jogo. Que pena. Porque o ano passado eu fui em todos os jogos da Libertadores. Ano retrasado também, enfim. Mas o ingresso está muito caro, gente. Está muito caro. E a torcida está um pouquinho desanimada aí. Com a atitude dos jogadores do Palmeiras dentro de campo. Então, acho que o público hoje vai ser um pouquinho baixo. Mas você que tem condição, mora em São Paulo e pode estar indo à Allianz Parque, vá lá apoiar o nosso Palmeiras, né? Porque apoio nunca pode faltar. Porque aí eles não podem olhar para a torcida e falar, nossa, a gente não teve apoio. Não. Vamos apoiar e torcer para que seja um ano abençoado, né? E que essa Libertadores nos traga coisas boas, né? E não choro, igual aconteceu o ano passado aqui que a Cássia chorou, né, gente? Chorei quando o Palmeiras foi eliminado. Enfim, vamos pensar positivo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Deixe o comentário de vocês aqui sobre tudo que eu disse. Deixem a escalação de vocês. Deixe o placar de vocês. O vídeo... Eu nunca consigo fazer um vídeo curto, né? Porque é porque a Cássia fala demais. E é isso, gente. A Cássia fala demais. Mas estamos juntos. É isso aí. Obrigada por ter ficado comigo até o final. Um beijo no coração. Só lembrando que acabou o jogo, corram para o canal que tem pós-jogo. Não interessa. Pode ser até uma hora da manhã que a gente vai postar aqui. Belezinha? Então, um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. E avante, palestra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.